Muxi Panda Muxi Panda Muxi Panda Massinha Verde É Verde Ah 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 Uau Um Dinossauro Verde Ah 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 Masina Azu Ah Ah Azu Ah 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 Ah, dinosaura azul! Ei, não vale! Massinha amarela! Amarelo! Olha, um tubarão amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Uau, que grande! É um dinossauro monstruoso? Uau, dinossauro amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Dê, 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 dê! É o dinossauro! Encontrei o E neste elefante! E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço ha 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 Ih, 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 eu achei um inseto aqui Agora o J, O, que já há mais gelada K, 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 o Ala gosta de kiwi L, 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 quero limonada Encontrei o N neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Que, 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 quem? Quem está no quadriciclo? R, 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 Rádio tá aqui me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o tomate, cadê? Me encontrei o U, U, Neste unicórnio O V de verdura só come Rio dá pra aqui É de um aque toque Deixa eu te ouvir Um Xيلô, Xilô, Xilô, Xilôfone O Y, um Pode ser de yo-yo também Z, 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 Z De zoológico ABC Eu e você Com o Abel e o Toque Nós vamos aprender A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás Uhul! Uhul! Oiê! Vocês lembram de mim? Eu sou a Cleo Cleo Telerin Hoje eu estou muito contente E sempre que eu estou contente Me dá vontade de cantar e dançar Vamos! Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cleo Passou um marinheiro dançando com a Cleo Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água A Cleo e o Cuquim brincavam assim A Cleo e o Cuquim brincavam assim Kiki cantava o sapo Kiki cantava o sapo